jouey comele no meu canal hoje o miguel i fazer o vídeo é com comigo tá e o jogador hoje eu weirdo vai fazer é com o nendo e Oi gente tudo bem eu estou aqui no vídeo do miguel e hoje eu vou Ajudar ele a fazer essas massinhas aqui. Olha só. Veio essas massinhas aqui. Agora eu vou girar. Você vai girar? Agora eu vou girar isso aqui. Oh. Deixa a mamãe fazer. Pera aí. Pera. Deixa a mamãe fazer. Olha, eu vou fazer um. Vou pegar a cor amarela. Uh. Eu vou fazer pra você, mãe. Você vai fazer pra mim? É. Olha, é uma massinha, gente. Olha, é tão gostoso de pegar essa massinha. Olha. É gostosinho, não é ruim, não. Esse não é que eu tinha que comer. Isso aqui não pode comer. Olha só. Você não tem pato. Eu vejo. O que você vai querer fazer? Dá pra gente fazer o quê? Desenho colorido. Eu vou fazer uma borboleta. Borboleta? É. Vamos fazer uma borboleta. Oh, que linda a minha borboleta. Isso não é borboleta. É sim, Miguelzinho. Olha a minha borboleta. Oi, gente. Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês esses brinquedinhos muito legais. É nótico mesmo. É brinquedinho. Eu falei brinquedinho. Isso não é? Muito legal. Se apresenta. Eu sou o papai do Miguel. Tadá. Brinquedinho muito legal. Agora eu vou dar licença que eu vou sair. O papai veio visitar a gente. Já foi embora. Gente, a mamãe colocou e eu colocou. E vão colocar. A mamãe e o Miguel conseguimos fazer esse exercício, ó. Gente, mas tem várias coisas que as crianças podem fazer. E o Miguel mesmo vai continuar brincando. Olha só pra mim. Tá cheio de coisa pra ele fazer. Você gostou de brincar, Miguel? Gostei. Gente, a mamãe colocou e eu colocou. E vão colocar. A mamãe e o Miguel conseguimos fazer esse exercício, ó. Gente, mas tem várias coisas que as crianças podem fazer. E o Miguel mesmo vai continuar brincando. Olha só pra mim. Tá cheio de coisa pra ele fazer. Você gostou de brincar, Miguel? Gostei.